Indicação 135 de 2022. Indico a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor senador da República, Carlo Portim, as seguintes reivindicações. Considerando que a conferência São José do Havaí é mantedora do Hospital São José do Havaí, uma associação que possui autonomia de natureza administrativa operacional, financeira, patrimonial e contábil, ostentando personalidade jurídica de direito privado com caráter puramente filantrópico, fundada em 6 de agosto de 1925 na cidade de Itaperuna. O Hospital São José do Havaí é mantido por meio de observações governamentais, contribuições diversas, doações com destaque absoluto para as rendas próprias, oriunda de prestação de serviço aos usuários do sistema único de saúde, o SUS, sendo um hospital geral de alta complexidade, pronto-socorro 24 horas, que exerceu um papel estratégico como uma das instituições de referência ao combate da pandemia pelo surdo de transmissão do Covid-19. A instituição é de grande valia para nosso município e região e vem contabilizando anualmente expressivo da sua prestação de serviço do SUS. Por isso, torna-se oportuno o apoio do poder público para alcançar o objetivo comum de compartilhar saúde, multiplicar a oportunidade, reduzir desigualdade social para a construção de uma comunidade mais justa. Ante e acima exposto, contamos com o atendimento dessa indicação, por vossa excelência, para que seja proposto emenda parlamentar para fortalecer o atendimento do Noroeste Fluminense em ação, reforma adequada das instalações, adquissões de equipamento para o Hospital São José do Havaí. Na expectativa do pronto atendimento de prestação e indicação, acrescendo o número de atendimento que seja 22, 78, 855, para garantir o repasso da instituição supermercional. Apresento a vossa elevada estima e consideração. Sala das Sessões, 23 de maio de 2022, a requerente é a vereadora Hélia Cruz de Moraes. Estou extensivo a todos os vereadores que estão assinando. Está aprovado.